Boa tarde, Fátima! Boa tarde, Fátima, Letícia, Elisângela, boa tarde, Gláucia, boa tarde, beijos. Pra todo mundo que tá chegando aí. Leila. Opa, opa, opa. Pera aí, deixa eu descoizar aqui. Eita, o que que eu fiz aqui? Pera aí, gente, muita calma nessa hora. Aí. Sandra Graciano, boa tarde. Perdi um monte de gente, fui acertar o trem aqui. Gláucia, Thalita, deixa eu pôr aqui na minha frente, né? Mada, oi Mada! Oi, Lia, boa tarde, Blanca. Só tô colocando nos lugares. Aqui, Luiz Gustavo, Verônica, boa tarde. Um beijo pro México. México, né? Assim que fala? Boa tarde, Fátima, Jane. Isso, agora eu já consegui botar em ordem aqui todo mundo. Helena, boa tarde. Oi, Rosângela. Tudo bem, meninas? Fátima Pereira. Meire, um beijo bonita. Isso, gente, compartilha, quem puder e quiser. Pode compartilhar o nosso vídeo, nossa aulinha de hoje. Começando, né, hoje, nossa primeira live de novembro. Luciana, boa tarde. Aqui passa mais rápido que aqui. Soraya, Ivonete, boa tarde. Oi, Dri, sou Gavi, um beijo. Michela, Michela conseguiu. Um beijo pra Londres. Oi, Ludiniz. Oi, Penha. Oi, Penha. Oi, Gê, boa tarde. Yolanda. Então, já já vou falar o que nós vamos aprender hoje. Maria, boa tarde. Oi, amiga. Beijo, amiga. Beijo, Monito. Nem sei se o Monito tá aí, mas um beijo pro Monito. Olá, um beijo pro Buenos Aires. Um beijo. Catinha, oi, Sassá, minha monita. Mel, boa tarde. Rosângela. Vanessa Alves, tudo bem? Rosângela de Jesus, um beijo. Simone, boa tarde. Vou esperar entrar mais um pouquinho de gente, que eu tenho uns recadinhos pra vocês hoje. Oi, Lindione. Um beijo pra São Luís. Ai, Jaque, que legal. Um beijo, Monito. Agora eu já sei que o Monito tá aí. Não é pra rir de mim, hein, Monito? Então, o Diego não tá aí hoje. Eu acho que ele... Bom, pelo menos eu não vi ele entrando, né? Tenho uns recadinhos pra dar também do Diego pra vocês. Boa tarde, Zete, Ciele. Oi, Ciele. E também um recadinho da Yubi pra vocês. Bem legal hoje. Oi, Michele. Um beijo, Monita. Mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho. Começando o Novembro Azul. Ó. Novembro Azul. Hum! Que bonito o Novembro Azul. Deveria ter vindo com o meu bigode preto. O bigodone. Né? O mês passado era outubro rosa. Eu tava com o copo rosa. Esse mês é o Novembro Azul. Vamos de copo azul. Bom, vou começar com os recados primeiros, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Depois eu vou reforçando. Vocês estão rindo de quê de mim? Hein? Hã? 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 Obrigada, Lisete. Oi, Vera. Um beijo. Pra você. Primeiro recadinho pra vocês. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Deixa eu entrar mais um bocadinho de gente. Senão o pessoal vai... Depois eu vou reforçando os recadinhos pra vocês, tá bom? Oi, Ângela. Tudo bem? Boa tarde. Bom, gente, primeiro recado pra vocês é da IUPI. Ó, quem comprar na IUPI até domingo, tá? Hoje, sábado e domingo, vai ter o cupom de desconto pra vocês com 15%, tá bom? Então, quem comprar lá, não esquece de colocar o cupom de desconto. Qual que é o cupom de desconto pra vocês? Cris Monita! 15, porque é 15%. 15%. Então, é Cris... Não esquece que meu Cris tem H, hein, gente? Porque eu sou muito sique. Cris com H. Monita. 15. Tudo com letra maiúscula, tá bom? Tudo junto com letra maiúscula. Então, quem quiser, tá? Tem gente chorando aí, ó. É muita emoção de me ver. Oi, Josefa. Então, ó, não esquece. Cris... E tem gente brava aí também, né? Tem gente que fica brava, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Daqui a pouco você vai ficar feliz, amiga. Então, ó. Cris Monita 15. Tudo maiúsculo, meu Cris com H. Senão, não dá. Tá bom? Então, 15% até domingo, tá? Segunda não, tá? Domingo, até domingo. Beleza? Não vai esquecer, hein, gente? Depois a gente vai reforçando aqui. A Cíntia tá aí pra reforçando também. É... Obrigada, Eliane. Tá bom? Ela vai reforçando depois. Cíntia, coloca aí como tem que ser o Cris Monita. Tá? Sassá, coloca o Cris Monita. E todo mundo feliz. Tá vendo como o pessoal fica feliz rapidinho? Hum... Outro recadinho do Diego Dutra. Bom, pra todo mundo, todo mundo acho que já sabe, né? Que em janeiro o Diego tá aqui no Brasil. E vai ter um workshop muito legal, tá? Vai ter workshop dia 26, 27 de janeiro, 29 e 30. É sexta, sábados... Não quer? Sexta, sábado, segunda e terça, né? 26, 27, 29 e 30. Isso mesmo. Oi, Glorinha! Glorinha aqui hoje no ovo, né, Glorinha? Boa tarde, Glória, Regina, Sabrina. Isso aí, ó. Cíntia tá colocando aí, ó. Cris Monita 15. Então, voltando lá. Oi, Eduardo. Eduardo, Michele de Mogi. Um beijo! Um beijo pra você, Michele. Então, voltando. Porque eu sou meio canfusa. Diego Dutra, em janeiro. Vai ter aula dele. Dia 26, 27, 29 e 30, tá bom? Quem quiser saber informações sobre os cursos, tá? Vocês vão mandar um e-mail pra ele. Ele já colocou lá na página dele quais são os cursos de cada dia, tá? Quem não sabe, dá uma passadinha lá. Oi, Bruna! Dá uma passadinha lá na página dele. Oficina Diego Dutra e entra lá que vocês vão ver. Ele colocou um folder lá. Boa tarde, Vivian! Com todos os cursos, né? De acordo com os dias, tá? E aí, você vai mandar um e-mail, contato, diegodutra, arroba gmail.com, para vocês receberem as informações sobre o curso, sobre depósito, tal, pra reserva de vaga, tudo certinho, tá bom? Gente, não deixa. Eu vou estar lá no sábado. Quem quiser me conhecer, além do Diego, né? Como eu já falei, Diego primeiro e segundo eu. Quem quiser me conhecer, vai lá, tá bom? Oi, Viviane Meyer! Gosto da Viviane, ela dá umas dicas legais. Então, quem quiser me conhecer também, além do Diego, pode ir lá no sábado, que eu vou estar lá no sábado fazendo a olhinha do palhaço, tá? O famoso palhaço, tá bom, gente? Bom, acho que os recados são esses. Da IUP, do cupom de desconto, até domingo. Tá bom, meu amor. Ô, gente, eu esqueci de avisar vocês, porque eu fiquei sabendo no meio da semana, hoje foi feita uma reprise do programa da TV. E eu esqueci de avisar vocês, né, pra quem perdeu. Oi, Vã! Keep coração! Beijo, Vã! Esqueci! Oi, Glorinha! Bonita! Bonita! Glorinha! Então, eu esqueci de avisar vocês, mas já foi. Perdeu. Já era. Já é, Elvis, já é, Elvis. Bom, enfim, acho que era isso, né? Conforme vocês vão me perguntando, eu vou respondendo. Tem as meninas aí que me ajudam, tá? Tem a Cintia aí pra responder pra vocês tudo da IUP. Tem a Sassá pra responder aí pra vocês. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, e bora modelar, tá bom? Como esse nós viramos o mês, e esse mês é... Oi, Viviane! Um beijo, Monita! Oi, Moni! Um beijo! Então, vou falar agora. Esse mês, novembro, a gente vai... É novembro azul dos meninos, né? Então, e... Ah, gente! Quem quiser... Vou cortar de novo aqui. Quem quiser conhecer a Cintia da IUP também, ela vai estar lá no sábado, viu? Ela vai estar! Quem quiser conhecer a Cintia também vai estar lá. Enfim, como é novembro azul, né? Tô me confundindo aqui com os meses. A gente vai... Muita gente me pediu pra fazer um menino. Oi, Jana! Um menino, porque eu nunca faço menino e quase ninguém faz menino, né? Todo mundo esquece dos meninos, né? Tadinho deles, né? Então, então hoje eu resolvi fazer pra vocês um menino, tá bom? A gente vai fazer um menino. Então, eu adiantei algumas coisas com vocês, né? Pra vocês. Deixa eu só pegar uma massa preta aqui que eu não peguei. Pera aí. Pra fazer a bolinha dele, não é? Bom. Então tá. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês alguma coisa que eu já adiantei. Deixa eu pegar aqui e pôr a câmera aqui. Depois eu vou mudar a câmera pra lateral. Pra vocês conseguirem ver a minha mão. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Perdi uma pergunta aqui. Oi, Jana! Simone, a Cíntia tá passando toda hora aí o endereço da nova loja, tá bom? Ó, aí Simone, a Cíntia só tá colocando pra você. Então, eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma base redonda, tá? Verde limão. Fiz aquela texturinha que eu já ensinei vocês com aquela minha estequinha branca, né? É... Pera aí, tem um... Deixa eu ver aqui. Bom. Depois o pessoal manda uma... Gente! Oi, Eli! Um beijo, bonita! Tô vendo você! Eliana Dutra. É a tia do Diego. Então, eu fiz aqui, ó. A texturinha, tá? Ó. Certo? Aquela texturinha que eu faço. Eu abri essa massa bem larguinha com as réguas niveladoras de nove, tá? Pra ficar altinho. Ixi, eles vão virando, tá? Apesar de que assim... Oi, Fabi! Sua bonita! A Fabi veio aqui essa semana, gente. Fazer aula presencial comigo. Foi uma delícia, né, Fabi? Depois, Alê! Depois eu vou colocar uma pessoa assim. Deixa eu só explicar aqui rapidinho. Ó. Então, aqui. É... Nove milímetros, tá? Essa altura dele. Que é a altura que a gente usa pra fazer vela. Tá bom? Oi, Neiva! E aí, você vai deixar reservar, tá bom? Alê, minha bonita, que me ajuda. Então, tá aqui. Com as réguinhas niveladoras de nove milímetros. Esses aqui vocês encontram lá na lojinha da Yuppie também. Oi, bonito! Adriano! Mino, meu irmão! Adriano, meu irmão! Beijo, Mino! Tá bom? Então, ó. Lá na Yuppie vocês têm a de nove, a de seis e a de três. Tá bom? Gente, a gente usa todas, todas, pra várias coisas. Eu fiz essa base um pouquinho mais grossa. Normalmente, eu uso as bases com as de seis. Mas essa daqui, como ele vai ser um pouquinho maior e serve até como topo de bolo, topinho de bolo, né? Não mini topo, tá, gente? Topinho. Então, eu fiz ela um pouquinho mais grossinha, tá bom? Então, um beijo, Bruna! Um beijo! Então, vamos trabalhar. Ó, vamos começar? Massinha de biscuit. Você sabe que as minhas massinhas que eu uso são da Policol, tá bom? Inclusive, a gente vai usar essa cor hoje, que é o azul celeste, tá? Nós vamos fazer a calcinha dessa cor azul celeste. Um beijo pra Mari e pra Laura. Ai! Peraí, passou aqui. Oi, Laurinha! Linda da tia! Um beijo pra você, viu? Beijo, Mari! Tô falando alto? Já mandei um beijo pra Laurinha. Laurinha é minha sobrinha, gente. A única sobrinha minha. Como diz meu pai, né? A sobrinha que eu mais amo. Só tem ela! Bom, vamos lá. Vamos começar com a pele. Vamos fazer a cabecinha, tá? Eu vou usar uma bolinha. Eu vou mudar minha câmera aqui, tá? Então, pra vocês anotarem. Eu vou usar uma bolinha de 35 milímetros com 25 gramas de massa. Tá? Eu vou mudar aqui a câmera pra vocês verem o tom de pele que eu utilizei. A pele que eu vou usar com vocês aqui, eu fiz uma pele... Lourdes, eu vou fazer um menininho. Eu usei uma pele moreno claro, que eu fiz a mistura, tá? Uma cor que eu achei super bonita, que fica bem legal. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz agora de manhã. Ó! Olha que cor bonita, tá vendo? É um moreno claro esse daqui. Muito bonita essa cor. Eu vou passar pra vocês a receitinha dela, que é bem facinha, viu? Pra fazer. Você vai pegar 150 gramas de massa pele clara. Massa já pele clara, tá? E aí você vai colocar 50 gramas de uma massa num tom de marrom claro. Oi, Esther! Oi, Evelyn! Bonita! E aí você vai colocar 50 gramas. Vai ficar com 200 gramas. Essa é a mistura. Vai sair nesse tom aqui. Parece claro, mas não é. Deixa eu pegar um tom de pele clara aqui, pra vocês verem a diferença. Ó! Ó! Tá vendo? É diferente, ó. Moreno claro. Essa aqui já tá seca. Essa aqui eu fiz agora de manhã. Ainda vai escurecer um pouquinho. Gente, mas essa cor é muito linda. Pediram beijo pra mim aqui. Quem foi? Peraí, peraí. Um beijo pra Luana! Ó, não sei se a Lorena vai entrar aí. A Lorena tem assistido todas as minhas aulas. Um beijo pra você, viu, Lorena? A Lorena é filha da Lu. Então, vou mudar, tá bom? Vou mudar minha câmera aqui pro cantinho, que hoje não tem cachorro aqui do lado ainda. Até a hora que eles vêm, começa a destruir tudo, né? E vou abaixar aqui a câmera com vocês. E vou acompanhar por aqui, tá? As perguntas. O que eu consegui... Gente, se eu não responder, tá? Tenho um pouquinho de paciência, porque às vezes eu não vejo. Às vezes eu tô fazendo o rostinho, e aí eu não vejo, tá bom? Então, vamos lá. Karina, boas tardes! Ó, então vamos lá. Vou pegar aqui a minha massinha. Vou pesar 25 gramas. Ednir, um beijo que eu não vi você passando. Então, vou pesar 25 gramas da massa. Gente, façam essa mistura, porque é tudo de linda, viu? Uma mistura tudo de linda. Então, vamos lá. Bolinha 35. Vamos sovar bem a massa, tá? Deixa eu ver. A peça de hoje, Tati, nós vamos fazer uma... Um menininho, tá? E a gente... Começamos o mês de novembro, outubro... É, outubro foi... Outubro rosa, novembro... Novembro azul. Então, vamos começando a nossa primeira live do mês com um menininho, tá? Muita gente pede pra mim e eu nunca fiz. Então, vamos fazer, né? Um menininho bem bonito, tá? Oi, mãe! Você tá aí? Não fala oi pra mim, mas eu vi você entrando. Oi, mãe! Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa balança daqui. Nós vamos fazer um rosto fofinho, tá? Oi, Dani de Sumaré! Eu vi mais alguém aqui. Oi, Rê! Oi, Rejane, bonita! A Rê vem à tarde aqui, à noite eu vou lá, na dela. Então, vamos lá. Fazendo uma bolinha. Ô, Rê! Teste a sua câmera virada hoje, hein? Vê lá que você vai conseguir. A cabecinha vai ser modelada não, Tati. Tá? Então, aqui. Vinte e cinco gramas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abaixar mais um pouquinho pra vocês verem, tá? Então, vamos colocar aqui. Ó, essa parte. Nós vamos fazer um rosto fofinho, tá? Que eu já ensinei em várias aulas. Eu não vi, mãe! Eu já ensinei em várias aulas, né? O rosto fofinho. A gente vai fazer aqui junto com vocês, tá? Vai sentir a bolinha aqui. E vamos subindo. Graciela, Jaimara, Erionia. Um beijo pra todo mundo, viu? Ó, fechou, tá? Vamos subir. Sem pressa, tá? Vamos começar a subir assim, fazendo... Aí, vamos fechar essa parte aqui. Boa tarde, Ana Lúcia. Arlene Pinheiro. Ó o Diego entrando aí, gente. Oi, Di! Tudo bem, meu amigo? Já passei o recadinho da sua aula, viu? Ó, fiz, tirei o excesso. Vou voltar um pouquinho a massa pra gente chegar no ovo, tá? E vamos alisando um pouquinho. E vamos chegar no ovo. Chegou no ovo. Deixa eu ver. Eu sou canhota, né, gente? É mais complicado aqui, né? Então, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho, tá? Então, aqui a gente vai escolher a parte que tá melhorzinha. Ó, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Com o nosso polegar, vou pressionar a região dos olhos. Pressiona. Quem tiver dificuldade de pressionar com a mão, assim, com o polegar, pode pegar uma estequinha roliça. Pra pegar, ó, o cabo do pincel modelador, ó. Tá vendo? Aí, você só vai tirar as marquinhas, tá? Mas vai devagar, não com muita pressão, pra não ficar com defeito, tá bom? Ó. Vamos acertando aqui, a gente volta um pouquinho, né? Pra ele ficar mais fofinho. Pronto. Ó, tá vendo? Região dos olhos. Tá marcado, tá? Aí, eu gosto de... Eu dou uma levantadinha aqui nessa parte, ó. Pra gente deixar o narizinho bem empinadinho. Ó. Bem lisinho aqui. Vou pegar o pincel modelador. Vou marcar o narizinho. Mas pode dar uma beliscadinha aqui, assim. Gosto do narizinho bem empinadinho. Tem gente que não coloca nariz, mas eu gosto. Eu gosto, tá? Então, tá aqui o narizinho. Vou pegar um marcador de boca. Simples, tá? E vou... Logo abaixo do narizinho. Não muito lá embaixo, tá? Coloquei a boquinha. Agora, eu vou colocar os olhinhos. Os olhinhos, gente, eu vou usar esse daqui, ó. Referência dele. Yuppe 024, tamanho PP. Tá? É esse que eu vou usar. Yuppe 024, tamanho PP. Que vocês encontram lá na lojinha da Yuppe. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar o castanho. Vamos lá. Monito. Eita, Cris. Segure. Segura, menina. Menina bonita. Vou falar... Vou colocar os olhinhos separadinhos, tá bom? Acho que eu vou colocar com a mão. Porque não tem uma vez que eu não coloco o lado errado, né? Porque eu sou canhota, em vez de eu colocar o de cá primeiro, não. Coloco o de lá. Só pra eu me confundir aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei certo. Aí, eu dou uma pressionadinha, tá? Com o pincel modelador da Condor 104. Ó. 104. Da Condor. Dá uma pressionadinha. E eu pus bem separadinho. Ó. Tá bom? Bem bonito. Aí, eu vou fazer as orelhas. Boa tarde, Arlene. Também, Dani. Amo. Amo, amo, amo. Ó. Fazer orelhinha pequena, tá? Não precisa fazer muito grande, não. Um pouquinho maior. Duas orelhinhas redondinhas. Meio bonitinhas. Coloque na região dos olhos. Ai. Pega aqui. E pressiona. Tá? Aqui do lado. Assim. Deixa eu ver se tá certa a orelha do meu menino bonito. Isso. Muito bem. Quem perdeu, tá? Como fiz a mistura da pele dele aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Pera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão usar, como eu falei, pele clara, marrom claro. Certo? Vamos pegar. Vamos fazer a massa pele clara. Tá? Eu vou falar porque teve gente que chegou agora, tá bom? Então, você vai pegar a mistura da massa feita pele clara, tá? Então, no caso aqui, o pó encantado Diego Dutro 05, a gente faz a pele clara. Já ensinei numa aula como a gente mistura pra chegar no tom da pele clara. Tá bom? E o marrom claro, que é o número 17. Então, eu peguei. Eu fiz a massa de uma, a massa de outra. Peguei 150 gramas dessa pele clara. Acrescentei 50 gramas do marrom claro. E deu esse tom de pele aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Que é o tom dessa aqui, tá vendo? Já escureceu aqui, ó. Olha que bonito que fica, ó. Tá vendo? Esse aqui eu fiz de manhã e esse eu fiz agora com vocês, tá? Gente, essa cor é muito linda. Eu fiz um casal essa semana. Essa semana não, né, gente? Que eu enrolei, demorei pra fazer. Mas tá pronto. Vamos dizer que eu acabei essa semana, né? Porque eu com o casal de noivo, gente, em bloqueio. Mas eu fiz, que eu vou dar de presente. E aí, eu fiz esse tom de pele e me apaixonei. Amei de verdade, sabe? Ficou muito bonito. Então, tá aqui, ó. A gente vai dar continuidade agora, assim, com essa cabecinha aqui, tá? Eu passei sobrancelha, coloquei o chocolate, tá? Eu gosto muito, principalmente porque a pele dele não é tão branquinha. Então, eu quis colocar o marrom um pouquinho mais escuro. Então, eu usei a tinta de chocolate, tá bom? Vou pôr aqui pra cá. E eu passei só um delineado pretinho nele aqui em cima, ó. Não sei se dá pra ver, mas é bem pouquinho, tá bom? Porque menina não costuma colocar cílios, senão fica muito feminino, né? Bom, agora a gente vai começar a fazer o nosso menina. Vou pegar aqui o... Pra gente colocar pra fazer a estrutura, tá? Vamos começar... Nós vamos fazer um menininho de... Não é de roupa de futebol, não, tá bom? Mas todo menino usa chuteira, né? Joga bola na rua com a molecada, então a gente vai fazer. Então, a gente vai começar a fazer a chuteira dele. Eu vou fazer com vocês, tá? Eu deixei pronto, porque a gente tem que estruturar pra não amassar. Então, eu vou pegar sete gramas de massa preta. Vamos lá. Neiva, pra você fazer a moana... É o Fred, viu? Esse é o Fred, porque agora a Meg também tá latindo. Agora ela aprendeu com o Fred a latir. Pensa nisso. Os dois quando resolvem. Neiva, assim. Pra você fazer a moana, você vai ter que acrescentar menos... Vamos supor que você vai acrescentar meio a meio. Porque a moana é um pouquinho mais escura, né? Então, assim, esse dá um moreninho claro. Depois eu vou ver se eu consigo pegar meu noivo ali. Eu vou pedir pra Regina pegar daqui a pouco. Ela... Pra vocês verem a cor que ele fica pronto. A moana tem que acrescentar... Ou você acrescenta mais marrom claro, ou você acrescenta menos pele clara, tá? Meio a meio. Porque a moana tem um tom de pele mais moreninho, né? Então, vamos lá. Pra chuteira, a gente vai usar sete gramas de massa. Vou pesar aqui com vocês. Oi, Lilian. Tudo bem? Oi, Cida Dias. Um beijo. Sete gramas. Vou fazer um com vocês, tá bom? Shirley, Amanda, Alessandra estão entrando aí. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Então, aqui. Sete gramas. Já ensinei a fazer sapato também, mas vamos fazer de novo. Fazer aqui. Uma... Sovar, tá, gente? Muito importante. Sovar a massa. Todas são importantes, tá? Mas a preta é mais importante ainda, porque a preta mancha, né? E... Boa tarde, Carita! Beijo, bonita! Ó. Então, aqui. Uma bolinha. Vocês já aprenderam semana passada como fazer uma bolinha sem rachadura, né? Quem tava na olhinha, vamos retomar. Fazer bolinha sem rachadura, tá bom? Então, todo mundo aprendeu. Eba, apresentão de Natal! Viu, gente? Ó. Logo, logo vai ter promoção, apresentão de Natal. E vamos ficar atentos aí. Os postos do Diego, lá na página, na oficina. E comigo também, viu? Que ele faz lá e eu passo aqui também, viu? Eba, apresentão de Natal é bom demais! Adogo! Boa tarde, Silvia! Ana Lidy! Então, vamos lá. Continuando aqui. Bolinha sem rachadura, 7 gramas pra fazer o pezinho. Ó. Não é no meio. Um pouquinho pra trás do meio. Não precisa afundar muito. Tá? Vamos achatar um pouquinho só. Só um pouquinho, tá? Que eu quero que essa parte fique gorduchinha. Aqui, na parte de baixo, lembra? A gente vai beliscar as bordinhas pra deixar ele retinho, o sapatinho. Ó. Sempre dando uns belisquinhos aqui. Sida é o IUPI 024 PP. Ó. Fica ao contrário, né? Pra vocês. Não é? Ou fica certinho. IUPI 024 PP. Tá bom? Eu usei o castanho. Boa tarde, Adila, Cláudia. Ó. Então, tá aqui. Tá vendo, gente? Ele fica bem retinho, ó. Tá dando pra ver que é bem retinho? Quando a gente dá uns beliscão, a pessoa fica reta. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha faquinha. Cadê a minha faquinha? Por que que tudo some na hora que a gente precisa usar, né? E por que que a professora não deixa tudo separadinho, né? Ai, senhor. E some tudo mesmo. Não achei. Desistir. Pegar esse. Vou pegar a estequinha de gravata. Então, vamos lá. Vamos fazer uma bordinha aqui de mais ou menos um milímetro. Só pra gente fazer o soladinho, tá? Faz a voltinha toda. Ó. A voltinha toda. Vamos pegar essa estequinha aqui, ó. Ó a faquinha, tá? Qual vocês tiverem aí pra gente fazer as marquinhas, ó. Toda a volta. Faz a volta toda do soladinho. Opa. Escapuliu. Bem bonito. Pera aí que eu não consigo fazer aqui e ver as mensagens de vocês. Eu vou olhar aqui. Começou a travar. É, gente. Hoje em dia as internets estão, ó, né? Ó. Tá? O que que eu vou fazer agora? Deixa eu só puxar aqui pra não brodar na mesa. Vou colocar aqui. Vou pegar um boleador. Esse é um boleadorzinho. Um beijo pra Florianópolis, Alexandra. Oi, Thelma. Gabriela. Gabriela. Isso aí. Bora lá. Então, aqui, ó. Vou pegar na parte menor, na parte de trás, né? Vou pegar um boleador tamanho médio. Deixa eu ver se tem número estranho aqui. Número nove. Número... Ah, gente. Número nove. Tá escrito aqui, tá? E vou bolear aqui, ó. Tá bom? Porque a gente vai encaixar aqui, onde eu boleei aqui, ó. A gente vai encaixar a perninha, tá? Então, tá aqui. Dá uma beliscadinha assim, só pra dar uma erguidinha. E tá pronto o nosso sapatinho. Vai fazer dois, hein? Que tem dois pezinhos, hein? Vê lá, hein? Boa tarde, Solange. Vai pegar uma massa branquinha. Eu pus branquinho pra poder aparecer, tá, gente? Se você colocasse pretinho aqui, não ia aparecer. Vou fazer uma tirinha. Aqui. Isso aí, sete gramos. Obrigada, Lilia. Vou cortar dois pedacinhos. Ó. Dois pedacinhos, que é o cadarço, né? Aqui. E aí, coloca aqui. Isso. E... Faz dois furinhos... Do lado. Ó. Tá vendo? Tá pronta a nossa chuteira. Tá? Aí, vamos reservar. Agora, vamos fazer duas, tá? Eu vou fazer uma só, porque eu já fiz. Agora, vamos para as perninhas. As perninhas... Como ele vai estar de bermuda, então, a gente vai fazer uma parte da perna e um pedacinho da coxa. Tá? Mesma coisa. Sete gramas. Oi, Rosmei. Boa tarde. Sete gramas também para fazer a perninha, tá? Daiane, boa tarde. Apaixonada por artes, boa tarde. Neura, boa tarde. Eu vou vendo o pessoal entrando aqui. Já vou falando, porque depois começa a modelar, né? Acida. Pega firme lá. Tem dois vídeos que eu ensino a fazer um rostinho modelado, com boquinha, tudo. Dois vídeos bem legais lá, viu? Com técnicas diferentes. Aí, você vai ver qual que você se adapta melhor. Tá bom? Sete gramas para a gente fazer a perninha, tá bom? Vou pôr aqui, um pouquinho. Então, vamos lá. Ó. Solvando. Fazendo a bolinha. Boa tarde, Keila. Boa tarde, Thelma. Cristina. Erika Valéria, um beijo. Neura, já falei boa tarde. Vanja, boa tarde. Obrigada, apaixonada por artes. Eu também sou. Boa tarde, Mabel, Josefa, Patrícia, que tá entrando. Bolinha. Ok? Vamos fazer um rolinho. Deixando uma parte mais grossinha. Pouca coisa, tá, gente? Ó. Pouquinho aqui. Aqui vai ser o tornozelo dela, dele. Dele. E aqui, o pedacinho da coxa. Então, como vai ser só um pedacinho da coxa, eu não vou amassar no meio, tá? Vou amassar um pouquinho pra cima. Ó. Tá vendo? Essa parte de trás. E aqui, com o dedinho, eu vou fazer o joelhinho. A gente faz tipo um parênteses. Tá? Parentese. Então, fica parênteses, né? Parênteses, assim não vai dar lento. Tá bom? Boa tarde, Júnior. Tudo bem, Júnior? Patrícia, Josi, Maria Rangel, Bruno Nascimento. Boa tarde, viu? Pra todos vocês. Não tem isopor. Se de elma, não tem isopor na chuteira. Pura massa, tá bom? Sete gramas. Ó. Então, tá aqui. Dá dando pra ver a perninha, ó? De ladinho, ó. Dá pra ver o joelhinho, ó. Ó, que eu fiz, tá bom? Faz o parênteses, um pra baixo e um pra cima. Tá? E vai reservar, porque ela precisa ficar firminha. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Eu já tenho as duas aqui, ó. Que eu fiz de manhã. Tá? Vou deixar aqui. E agora a gente vai fazer a meia do monito. Vamos fazer a meia branca. Meia branca, que é o terror das mães, né? Porque os moleques vão jogar bola na rua quando voltam naquela meia marrom. Por que que já não bota a meia marrom no menino, gente? Porque é feio, né? Oi, Cacá, bonita! Boa tarde, equipe Coração. Tá, Cacá, bonita! Marinete voltou. Essa cara tem que ser diferentona mesmo, né? Hoje tem a aulinha que a Regiane é às 20 horas, eu acho, né? Não vi se ela falou que vai ter. Tem que ver se o Vitinho tá bem, tá bem, né? Nem perguntei. Aí, gente, Diego dando informações sobre o curso de janeiro. Vou pôr um olhinho aqui, tá? Porque eu vou abrir uma massinha. Não precisa melecar muito, tá, gente? Só um pouquinho. Aí, ó, gente, tem a aulinha da Regiane. Que delícia! Vou pegar um pedacinho de massa. Vamos rodar aqui, né? Porque a gente roda aqui e o negócio vai embora, né? Já vi uma melequeira, né? Vamos abrir a massinha. Ó, vou pegar a minha faquinha. Minha faquinha tá com brilho, gente. Você acha do presépio da semana passada? Aqui, gente, eu vou deixar reto, tá? Aqui não precisa se preocupar muito, não. Acho que aqui dá pra tirar as duas, né? Então, ó. Deixei retinho. Não tem medida, tá? Você vai colocar. Normalmente, a menha dos jogadores, dos meninos, né? Vão um pouquinho abaixo do joelho, tá? Você vai pegar, colocar aqui, rodar, né? A volta da perninha. Junta aqui. Ó, belisca. Vai pegar uma tesourinha. Vai cortar. E vai juntar aqui. Tá? Pra ficar muito bonito. E aqui embaixo também, tá? A gente junta assim, ó. Tá bom? Tá bom? Eu lembro quando meu irmão era moleque e que ele jogava bola e ele vinha por barro, meia dele. Nossa. Dá vontade de pegar a meia e jogar dentro do lixo, né? Porque a vontade da minha mãe era jogar no lixo. Ó, a meia, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar o pincel modelador. Pincel modelador, não. Gente, eu queria minha facinha. Jura que eu queria. Eu tenho duas facinhas. Pera aí. Talvez ela tá em outro lugar que eu não sei. Será que ela tá virada de ponta cabeça? Tava, gente! Virada de ponta cabeça! Eita, Cris! Ó, vou fazer uma marquinha aqui. Sabe aquele... Na verdade, é até maior que isso aqui. Mas eu não vou fazer maior, não. Vou fazer desse tamanho. Ai, gente! Sou maloqueira mesmo. Não liga, não. Ó, fiz essa marquinha aqui. Tá dando pra ver aqui, ó? Aí, eu vou fazer... Tipo o elástico, né? Tem um elástico aqui, ó. Tá vendo? Ai, gente! Sou atrapalhada. É que, às vezes, não sou eu que arrumo a minha mesa. Então, acontece. Vamos fazer a voltinha toda aqui, tá? Ó. É o elástico dele, tá? Põe assim e vamos já por a outra aqui. Mesma coisa. Deixando retinha essa parte aqui. Um pouquinho abaixo do joelho. Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho, tá? Vai fechar aqui atrás. Boa tarde, Liza, Duarte, me aparenta. Tauana, Edja, Edja, Portela, Elizabeth Mendes, Viviane e Viana. Ó, que legal. Viviane e Viana. Priscila Tílio. Oi, Dani, Dani! Bonita! Dani Rodrigues, minha linda. Ó. Tô fazendo a mesma coisa, tá, gente? Por isso que eu não tô explicando. Que aí eu posso conversar com vocês, né? Cortando aqui. Isso, muito bem. Vou marcar aqui agora. Enquanto eu vou fazendo, eu vou... Boa tarde, Vânia, sua bonita. Eu vejo o povo entrando, falo oi. Depois falo oi tudo de novo. Maria Mendoza, Elane, Elisete, Vânia, Rosângela, Lourenço. Suelen, Suelen. Diferente. Debi, Kátia. O que que temos pra hoje, Debi? A gente tá fazendo um menininho. Primeira live de novembro. Novembro azul. Pros menino. Porque, tadinho, ninguém faz menino, né? Vocês já repararam? Eu já reparei. Porque o pessoal me cobra tanto. Cris, faz menino. Então, hoje eu vou fazer um menino muito bonito. Ah. Ó. Tá vendo como o meu monita pega? Até arrelar, ó. Meninas monitas. Ai, acho um barato. Já até perdi minha identidade agora. Não sou mais Crisiteca. Eu sou Cris Monita. Repararam pelo cupom, né? De desconto da IUP, né? Ai, acho um barato, né? Mas eu sou assim mesmo, gente. Eu falo assim com meus cachorros. Com todo mundo eu falo assim. Tudo bonito. Criança monita. Ó. Vamos parar de lero-lero. Tá aqui as duas perninhas, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no sapato. Acho que eu vou trazer esse daqui. Fica mais fácil, né? Mãe passa a mesa, né, Cris? Que vergonha. Oi, Ana Paula. Oi, Ana Paula. É, né, Edir? Mês mais lindo do ano, né? Pensa que meu marido chegou o dia primeiro pra mim e falou assim. Ô, amor. Você sabia que hoje é dia dos homens? Falei, eu não tô sabendo nada disso, não. Eu nem sabia que eu me tinha dia. Ele falou, lógico, dia de todos os santos. Você acha que eu escutei isso do meu marido? Falei, vá, corre daqui. Vai, pode ir. Pode, Tati. Pode compartilhar. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Homem abusado, gente. Você acha? Dia dos todos os santos. Só a gente que é tudo santa. Que aguenta, né? Ai, ai. Aqui só, viu, Cacá? Só aqui, tá? Não vou nem mudar a câmera de lado pra não pagar mico. Vou colocar aqui uma colinha instantânea. E aí eu vou colocar o pezinho. A perninha, né? Perninha. Põe uma de cada vez. Depois a gente posiciona, tá? Aí. Ó! Tá ficando muito bonito! Hã? É isso aí. Vou passar. Deixa eu ver se eu tenho um arame galvanizado grande aqui. Pra gente colocar. Deixa eu ver. Acho que se dá desse tamanho. Vou pegar aqui. Se... Vocês não me perguntam que tamanho que é esse aqui. Eu não sei. Não entendo nada disso daqui. Oi, Tia Meire! Um beijo! Tia Meire! Vamos com o fígado e tudo pro céu. Vamos mesmo. Eu já falo assim. A gente tem que amarrar um tijolão no pé pra não passar do céu. Porque nós que somos santa. Viu? A gente passa direto. Ó! Eu vou... Vou posicionar. Vou rodando, tá? Isso aqui. Isso. Vou rodando. Gente, pensa que eu coloquei o joelho. Tem que ser de frente pra ponta do pé, tá? Esqueci de falar. Vai rodando. Ó! Tô só estruturando ele na... Aqui na base, tá bom? Vai rodando. Deixa eu rodar na minha mão, né? Porque... Depois aí afunda tudo ali o trem. Ó! Aí você vai furar aqui. Isso aqui. Pronto. Vê se tá certinho. Ó! Tá vendo? Já colocamos um menino bonito aqui. Agora o que eu vou fazer? Vamos fazer as pernas, né? Quer dizer... É... O short. Vamos fazer o short. Nada de camisa de time, Rita. Nada disso. Vamos fazer menininho de... Desses menininhos. Um beijo, Lu! Luísa! Um beijo pra você, monita, da tia Cris. Beijo, amor! Ó! Então, eu vou pegar esse azul aqui, gente. Esse azul... Eu não sei a medida ainda, tá? Vou medir junto com vocês. Esse azul é azul celeste. Da Policol. Pronta. Bruna Dias... A Bruna... A Bruna já vi ela um monte de vezes hoje. Tô sovando, tá? Pra gente poder ver mais ou menos o tamanho que eu vou usar pra fazer o... A... Como chama? O short. Então... Deixa eu limpar aqui, que tá com massa branca, né? Um pouco de óleo. Vou fazer uma bolinha primeiro pra tirar as rachaduras, né? Deixa eu erguer um pouquinho aqui agora, né? Porque não precisa ficar tão abaixada, não, né? Oi, Elaine! Oi, moreca, monita! Um beijo! Boa tarde, moreca linda! Ó, vamos fazer um rolinho. Vamos empurrar esse trem aqui, né? Tá cheio de olho a minha mesa, o bagulho tá escorregando. Um beijo! Maria Raquel! Um beijo, Maria Raquel! Beijinho pra você! Ahn, sim, Rita, furei. Eu furei passando a chuteira pra que ele, ó... Tá vendo? Fique presinho aqui. Não precisa furar muito, porque ele não vai ser tão pesadão, tá? Um pouquinho já tá bom. Mada, sua monita, um beijo! Ó, eu já vou passar pra vocês a medida. Não vamos fazer muito fininho, nem também muito grossão, tá? Depois eu vou cortar um pedacinho aqui. Só pra eu ver aqui o tamanho que eu vou colocar lá. Gente, isso aqui é modelagem básica, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Vai fazer um rolo com... Deixa eu ver quantos gramas aqui. Oi, Lili! Equipe coração, beijo! Alcione, tô fazendo um menino. Ó, 26 gramas, gente. Tá? 26 gramas. Fiz um rolinho. Deixa... Dobradinho, deixa eu ver o tamanho que ele vai ficar aqui. Cadê o meu medidor? Ah, levei lá pra dentro. Esqueci lá dentro. Ó, de perna, 3 centímetros, tá? De perna. Até essa parte do popô aqui. Ó. Deixa eu ver quanto que fica de grossura do diâmetro aqui, ó. 2 centímetros, bem grossinho. Que eu vou abrir aqui agora. Oi, Melinha! Saudades de você, Melinha! Minha página, Sandra, é... Cris Esteca Biscuit. Cris com CH, tá bom? Porque senão você não vai achar. Ó. Abri aqui pra gente poder encaixar ali. Deixa eu ver se já tá bom aqui. E... Pera aí. Muita calma nessa hora. Teve que tirar a perna dali. Pra gente poder encaixar. Vou fazer um boneco de bermudão, hein? Aqui. Tô escutando a Meg chorando lá dentro. Tá longe, hein? Bom. Vou pegar a cola instantânea. Vou colocar aqui. Vou abraçar um pouquinho a perna aqui, tá bom? Ó. Dá pra não grudar os dedos, hein? Artesã... Todo artesão sabe o que que é uma cola instantânea no dedo, né? Principalmente a biscoiteira, porque depois tudo que você vai fazer gruda. Ó o saco! Obrigada, Melinha! Tirar aqui. Aqui. E colocar o nosso menino. Ajeitar a perninha dele. Deixa eu furar aqui primeiro, que agora a perna dele ficou aberta. Eita, amassei aqui. Pera aí. Foi sem querer crendo! Pronto. Deixa eu pôr ele aqui um pouquinho, só que eu vou... O menino aqui é grande, hein? Será? O menino é muito grande. Pera que eu vou ajeitar ele aqui. Vou pegar um palito aqui. E... Vou encaixar ele aqui. Senão amassa, né? Isso. Ó. Tá? Coloquei o bermudão dele. Deixar um pouquinho uma perna aberta, assim, né? Pra não ficar muito certinho, não. Agora eu vou fazer a blusa dele. Camiseta, né? Oi, Janete! Tô fazendo um menininho, gente? Porque muita gente já me pediu... Um beijo pra Fortaleza, Janaína! O Fred tá quietinho ali, deitadinho. Não sei se dá pra... Eu não sei se eu consigo virar a câmera pra lá. Acho que não. Mas ele tá deitado. E a Meg tá lá dentro. Vamos ver aqui agora o tamanho que nós vamos fazer... O corpinho. Oi, Fer! Miga! Um beijo! Núbia Mariana, um beijo! Nara Nilda, um beijo! Bom, eu usei ali 26 gramas. Vamos ver quantos gramas eu vou usar na blusinha, tá? Não pode ser muito pequena também, né? Vamos ver se 26 gramas tá bom. Modelagem básica, tá? Não peguei uma peça muito elaborada pra gente fazer hoje. Obrigada, Ana Lima! Caio é o nome do menino bonito? Ah, é, Rita? Já batizou ele? Caio? Ah, eu adoro quando o pessoal batiza minhas peças. Eu falei, tia, tia, um beijo pra Lu! Um beijo pra Lu! Pra você, Lu! Será que ela tá entendendo, tia Mary, que é ela que é a minha Lu que eu tô falando? Eu não sei o sobrenome da Lu, porque tem o nome do pai. Oi, Cleo! Deixa eu ver aqui, mais ou menos, gente. Vou abrir aqui embaixo, tá? Obrigada, meu amor! Obrigada, Melinha! Tá, Sandra! Meu Facebook tá cheio! Eu não sei como que funciona, gente, quando o Facebook tá cheio, o que a gente faz? Lá ele, sabe o que ele fala? Exclui algumas pessoas! Você acha capaz de me matarem? Como que eu vou excluir as pessoas, gente? Não existe isso! Né? Senão eu vou ter que fazer as lives lá na página, porque na página todo mundo pode entrar, né? E pode comentar tudo. Eu não sei, não entendo essas coisas, gente, de tecnologia, dessas redes sociais aí, esses negócios. Entendeu, tia? Vou mandar um beijo de novo pra você, Lu! Deixa eu... Tô acinturando muito esse moleque, daqui a pouco, né? Vamos falar que tá muito acinturado esse menino aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Deixar mais reto aqui. Isso. Aqui. Só um minuto que eu já vou falar pra vocês. É, ficou um tamanho legal. Deixa eu ver a cabeça aqui, o tamanho ficou legal. Ficou. Então, aqui, ó. Essa parte amarela aqui, que é a camiseta dele. Que que vocês estão rindo, hein? Que que eu falei agora? Ai, ô, Cione, vou pensar. Então, as pessoas querem entrar no Face. E eu, ó, tinha duzentos e poucas pessoas pedindo autorização pra mim lá. E eu não consegui autorizar nenhuma. Entendeu? É difícil, né? Muito triste isso. Ó, essa parte aqui, tá? 26 gramas também, com a calça, tá? Essa parte aqui, da camiseta. Então, eu vou, vou passar uma colinha aqui também. Seria bom colocar um palitinho, né? Acho que eu vou colocar um palitinho aqui também. Escutaram a Meg aí, gente, gritando? Por aqui. Deixa eu pegar a minha... Só pra dar uma firmezinha, né? Eu tenho, Ed, uma fanpage? Já tenho. Aí, eu faço sempre por lá as coisas pela fanpage. Que aí, todo mundo pode participar. Minha fanpage é Cris Esteca Biscuit. Tá lá. Jura, Débora? Como que ele tá, Débora? Ai, fico tensa. Vamos tá orando pelo Vitinho, gente? Ele fez uma cirurgia do coração essa semana. Muito lindo ele, gente. Muito bonito. Já veio na minha casa várias vezes. Com a mãe dele fazer aula. Ó. Manda notícia, Débora, pra mim, por favor. Andréia Abreu, seja muito bem-vinda, viu? Na minha live. Toda sexta-feira, no mesmo horário, eu tô aqui. Apareça sempre que quiser. E puder. Eu acho que eu deixei muito pequenininho aqui o negócio. Deixa eu furar esse trem de novo aqui. Cadê? Acho que... Aí ele tá ficando pesadinho, né? Não quero entortar a perninha dele, não. Dá trabalho fazer tudo de uma vez, viu, gente? Então, quando a gente fala assim, ah, tem que ir fazendo por partes, é isso mesmo. Porque senão, né? Tá aí, ó. Deixa eu erguer um pouquinho pra vocês verem ele, né? Tá aí o nosso... Você vai colocando as coisas, vai colocando, vai colocando. O bichinho vai riendo, riendo, riendo. Ai. Bom, tá aí. Agora vamos fazer o bracinho? É isso aí, Rita. Só tem gente bonita aqui. Vamos lá. Oi, Delmira. Boa tarde. Ora sim, Ana. Ora sim. Olha sim. Olha sim. Vamos fazer agora o bracinho. O bracinho, gente, eu vou fazer ele inteiro, tá? Não vou fazer só metade encaixar na manga, não. Porque senão fica muito grossão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Medindo, né? Mais ou menos, né? Cinco gramas. Cinco gramas, tá bom? Boa tarde, Lumenezes. Bora compartilhar. Então, tem que secar, gente. O ideal, como eu sempre digo, né? O ideal é a gente fazendo por partes mesmo. Fazer tudo de uma vez, a peça não fica tão bonita, né? E assim, depois, ó, escorar ela aqui atrás, colocar um... Vou até colocar um palito aqui, pra ver se ele se segura, né? Pra ele não ficar caindo. Só pra... Senão ele fica caindo pra trás, né? Aí, ele tá escoradinho. Oi, Neuza Rocha. Tá bonita, desculpa, porque passa, gente. Às vezes eu tô fazendo aqui e passa. Desculpa, viu? Agora eu falei. Ó, cinco gramas. Vamos fazer... Vamos tirar esse aqui, né, gente? Que é um... Meu Deus do céu. Olha, tem cola na minha mão, gente. Pensa. Boa tarde, Josi Oliveira, Mabel, Fernanda, Cristina Rocha, um beijo. Ó, vamos lá. De novo. Não, de novo não, não fiz ainda, né? Então, vamos fazer depois de novo. Cinco gramas de massa, vamos colocar na mesa, vamos rodar. Não precisa alongar muito, tá bom? Vou pegar, tirar mais ou menos um centímetro pra fazer a mão. Vamos rodar pra fazer o punho. E aqui, na metade. Certo? Isso daqui. Aí, eu vou achatar um pouquinho aqui. Ó, achatei. Não precisa achatar muito, senão fica muito magrinho. Aqui, ó. Punho, antebraço e o braço, tá? Ó. Aí, eu vou fazer o que? Vou cortar o dedo. O polegar. Vamos cortar aqui. Ó. Aqui. Aqui. Aqui a gente tira as marquinhas da tesoura, né? Vamos alongar um pouquinho o polegar. Fecha um pouquinho assim pra dentro. Dá uma dobradinha na mãozinha assim pra dentro. E vou pegar a faquinha e vou marcar os dedinhos, tá? No meio. Meio do meio e meio do meio. Ó. Tá bom? Mãozinha feita, tá? Deixar aqui. Vou deixar aqui. Eu ainda não sei a posição que eu vou colocar, então, eu vou deixar ela quietinha aqui. Vamos fazer agora a outra mãozinha. Prestando atenção que eu fiz a esquerda, agora eu vou fazer a direita. Boa tarde, Anne, Kelly, Lia Maia, que eu não tinha visto. Graça, também não tinha visto. Lucilene. Ninguém é burra, não, gente. Pelo amor de Deus. Obrigada, Andréia. É isso aí, Simone. Botar a mão na massa. Vamos fazer de novo, né? O que eu tenho que fazer, porque tem que botar a manga no menino, né? Um centímetro. E no meio. No meio do que sobrou, tá? Aí vai fazer o antebraço e o braço. Agora, prestando atenção, fizemos aquele, vamos amassar do mesmo jeito aqui. Em vez de cortar aqui, vamos cortar do lado de cá. Tesourinha. Evelyn, tô feliz de você aí na minha live hoje, hein? Tomou um tempinho pra mim hoje, amiga? Um beijo pra calcaia. Um beijo. Calcaia. Onde fica a calcaia, Janaína? Tem uns lugares diferentes, né, gente? Mesma coisa, tá? Vamos alongar a mãozinha. Dedinho, né? Na verdade. Acertar aqui. Ó, aqui por dentro, eu não mostrei pra vocês aquela hora. Vou pegar a faquinha, ó. Vou mostrar aqui. Nosso polegar, a altura desse corte aqui, que vai dividir os dedos, tá? Então, a gente não costuma fazer muito quando a peça é muito miudinha. Mas, só pra vocês saberem, né? Quando vocês forem fazer uma peça bem grandona. Mesma coisa, vai dividir aqui, todos os meios daqui e transfere pra frente. Mãozinha, assim, de lembrancinha, de topinha, não precisa ser tão elaborada, tá bom? Mas, só pra gente saber dividir direitinho, né? Pros dedinhos não ficarem um grande, outro pequeno. Procura fazer tudo do mesmo tamanho, se você não souber. Ó, aqui. Tá? Depois eu vou ver como é que eu vou colocar esse bracinho. Agora, vamos guardar aqui e vamos fazer as mangas da camiseta dele. Sua bonita, Evelyn. Amarelinha. Amarelinha, amarelinha. Tem uma amiga lá de Cosmópolis, ela falava, tudo amarelinho, amarelinho. Vamos fazer a manga amarelinha. Oi, Ariane, um beijo. E você agora? Ó, mesma coisa, vou abrir a massa aqui amarelinha. Tirar essa baguncinha daqui, né? Acho que é bom. Porque a gente daqui a pouco, a gente vai enchendo de coisa a nossa mesa, daqui a pouco eu não tenho onde trabalhar. Não é? Tirar tudo daqui. Não é bagunça, Cris. Bom, ainda bem que vocês me entendem que todo mundo é assim, bagunceiro, né? E eu sei que todo mundo é assim. Ó. Vamos pegar. A massinha, eu vou fazer um rolinho aqui primeiro, porque senão aqui não vai rodar, né? Vou abrir a massinha. Pode fazer também, gente, com a... Como chama? Com o cortador redondo também fica bem legal. Ficaram horríveis, Admir, seu dedo? Ó. Vou fazer que nem eu falo com as minhas alunas. Desmancha. Desmancha e faz de novo. Ai, gente. Meu apelido era desmancha quando eu dava aula em Campinas. Boa tarde, Mari Costa. Ah, não existe biscoiteira que tem tudo arrumadinho, não. Mas assim, quando eu termino meu dia de trabalho, eu arrumo tudo aqui. Pelo menos eu tento, né? Deixar mais ou menos em ordem pro dia seguinte começar a trabalhar novamente. Que é ruim trabalhar no meio da bagunça, né? Bom. Abri a massinha aqui. Também não tem muita... Muita... Como chama? A largura, deixando uma partezinha reta, já tá bom. Vou pegar o bracinho. Colocar... Ó. Vou colocar assim. Vou deixar essa partezinha aqui, ó. Erguidinha. Com a camiseta da gente, às vezes, né? Não sei quando a gente tá meio gordinha assim, aí gruda. Mas, do contrário, não, né? Aí, a gente põe aqui. Ó. A mesma coisa que a gente fez na meia. Tá? Vai cortar aqui um pouquinho. Vou trazer essa partezinha aqui, ó. Pra dentro, ó. Ó. Pra dentro. E vou cortar aqui. Pincel modelador. Marielinha também! Pra combinar. Ó. A gente ajeita aqui. Tá pronta a manguinha, tá? Depois nós vamos colocar aqui. Vou dar só uma na mesa, pra não estragar. Deixa eu pegar a manguinha pra cá. Ó. A gente dá uma leve aqui, ó. Peraí, tem um fio aqui branco. Ó. Pra fazer um encaixe mais legal, tá bom? Pra não ficar muito musculoso. Ó. Eu dou uma achatadinha sempre assim, tá? Vamos fazer de novo. Aqui. Mesma coisa. Aqui, esse lado aqui. Deixando um pedacinho aberto. Da manguinha. Fecha aqui atrás. Ó. Tá tranquilo, gente? Tô dando pra ver direitinho? Minha mão. Aqui. Tão sempre rindo de mim, né? Tão, né? Sempre. Ou de alguém aí. Não é de mim, não. Deve ser de alguém aí, né? Oi, Vivi. Um beijo, Vivi. Márcia. Ó. Vamos. Ih, o telefone tava da hora tocando aqui. Aí, você liga, você atende. É lá aqueles, cara do... Como chama? É. Ah, desses caras de propaganda, falando parabéns pra gente. Parabéns! Você ganhou! Não ganhou nada, né? Quando... E ainda por cima... Ó, desligando a cara, tá vendo? Não fala parabéns, tá desligando a cara. Uma grosseria, né, Rê? Ô, Rê! Depois você pega pra mim o casalzinho. O casalzinho de noivo, pro pessoal ver a cor da pele aí da noivinha, dos noivinhos. Deixa eu pegar o Fred dele. É, pega o encardido do Fred. Fica lá. Esse aqui? O casalzinho do noivo. Esse aqui? É. Ah, esse aqui tem bastante? Não, esse aí. Que lindo demais. Muito bonito. Obrigada, Rê. Que lindo. Ó. Deixa eu ver se eu consigo erguer um pouquinho a câmera pra vocês verem. A pele. Tá vendo a pelezinha dela, ó? E dele? É o moreninho que a gente tá fazendo agora, ó. Mesma cor. Deu pra ver? Ó que bonito esse daqui, ó. Pera aí que o buquê tá solto. Aqui. Ó. A nossa noiva. Que bonita. Tá vendo? Ó que bonito, ó. Ó. Que sique. Tá vendo? Esse aqui é o casamento do dia 18 agora, que eu vou ser madrinha. Ela toca órgão e ele toca violino, o noivinho. E aí eu fiz a... Testei a pele, gostei e achei bonito, ó. Ó a pele, que linda. Lindo, né, gente? Então... Obrigada, Di. Tá aí, ó. O buquê vai colar aqui, mas aqui eu não colei ainda. Muito bonito. Esse casalzinho aqui. Muito bonitinho. Bom. Pronto as nossas duas... Vou abaixar a câmera de novo, né? Deixa eu ver aqui. Abaixar mais um bocadinho. Aí. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada a todo mundo. Deixa eu pôr aqui. Depois, quem não pegou a receita, fala pra mim que eu passo a receita de novo, tá bom? Obrigada, Fê! Então, agora, gente, eu vou colar. Vou escolher um... Um dos... Uma sujeirinha aqui. Um dos dois bracinhos, eu vou colocar uma bolinha. Uma bola de futebol, né? Deixa eu ver. Que eles seguram a bola aqui do lado, né? Vou colar esse daqui. Depois, ó. Eles seguram com a direita, né? Com essa daqui. Então, vou colar o bracinho esquerdo. Vou colocar as duas. Depois dá pra erguer enquanto tá secando, né? Aqui. Ó. Gente, faz o encaixe bem bonitinho. Não precisa emendar, não. Porque a camiseta não tem emenda, tá? É assim mesmo a costurinha. Mas faz caprichado, tá bom? Assim, a... Aqui a junção deles aqui, tá vendo? Bem... Bem... Dá uma pressionadinha. Por isso que eu falei que é legal a gente sempre... Dá uma pressionada aqui, ó. Deixar essa bordinha mais fininha. Que a junção... O acabamento fica mais bonito. Tá? Tá aqui. E o outro... Vamos pôr aqui de novo. Obrigada, meninas. Vamos ver. Obrigada, Michela. Esse daí foi o meu primeiro noivo fofinho, gente. Nunca tinha feito... Não ia... Porque eu não faço noivo, né? Já falei que eu não faço noivo. Mas a mãe da noiva insistiu muito. Que é amiga, né? Quando é amiga, não tem jeito, né? Aí acabei fazendo. Ó. Tá aqui. Tá vendo? Vou fazer... Um afundadinho aqui. Pra gente poder colocar o pescocinho dele. Depois, ó. Deixa eu afundar aqui. Cuidado aqui. Pra não estragar, né? Aqui. Vou colocar uma golinha, né? Devia ter colocado a golinha. Eu vou colocar a golinha e pressiono de novo. Porque eu vou fazer o pescocinho depois. Nossa, que tá muito grossa, né? Já fiz, Cristina. Mesmo passado, todinha, a gente fez de Natal. Todas as peças, tanto do canal, quanto aqui das lives, todas, 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 foram de Natal. Se você olhar lá, dá uma olhada lá no Face... No Face não, no YouTube, que eu coloquei todas lá. Então, tá aqui. Vamos pegar aqui, pra deixar secando enquanto isso, né? Tá ficando bonito o nosso jogador, hein? Vou fazer um pescocinho. Ficando muito chique. Vai, Maria, vai pro YouTube depois. Todas as minhas lives eu coloco no YouTube, tá? Vou pegar um pedacinho de massa. Vou pegar um palitinho. Vou passar aqui, ó. Depois, se o pescoço fica comprido, a gente corta. Aí. Pera aí. Vamos colar, né, Cris? Aqui. Pressiona aqui, bem aqui na golinha. Ó. Ideal, gente, é deixar secar, tá bom? Pra depois não afundar. Eu não vou colocar a cabeça, vou colar a cabeça depois. Mas eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Mas eu não vou colar. Porque depois é, é... Que acabar lá, eu gosto de tirar, deixar secar a parte, tá bom? Ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Tá vendo o nosso menino? Muito bonito esse menino bonito. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vou deixar ele descansar um bocadinho aqui. Porque ele jogou muita bola, né? Vamos fazer a bolinha dele, tá? Quando tu vai secando aqui, vamos fazer a bolinha? A bolinha, gente, é bem legal. Você pode fazer com bola de isopor. Se você quiser, eu vou fazer com pura massa, tá bom? Então, assim, ó. Pra cada bolinha preta, você vai fazer cinco bolinhas brancas, tá bom? Então, assim. Do mesmo tamanho. Ó. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer duas bolinhas pretas pra ter de referência, né? Normalmente, a gente vai usar umas... Acho que umas cinco ou seis bolinhas pretas. Quanto coração! Tá dando pra ver minhas bolinhas pretas aqui, né? Ó, o que eu tô fazendo. Vou fazer as bolinhas pretas, deixar pronta. Pra gente fazer a nossa bola de futebol. Boa tarde, Josefa! Ó. Vou fazer seis. Porque a coisa, se faltar uma, depois a gente faz. Se sobrar, a gente volta a massa. Não tem problema, tá bom? Então, vamos aprender. Pra cada uma bolinha preta, nós fazemos cinco bolinhas brancas, tá? Do mesmo tamanho. E a gente vai... Não, essas bolinhas não precisam pesar, tá bom, gente? Vocês fazem mais ou menos a olho, assim. É... Ó. Quem quiser dar sugestão da live da semana que vem, pode dar, viu? Aí, eu vou estudar. Porque eu estudo antes de fazer, tá bom? As nossas lives. Então, assim, o pessoal me pediu pra fazer o menino, tô fazendo. Quem quiser... Um brilho no tênis? Ai, Mada. Depois de seco, a gente pode colocar uma chuteira brilhante, né? Fica chique, hein, Mada? Boa ideia, vou colocar. Mas eu não vou colocar os brilhos peralados. Vou colocar um extra brilho aqui pra ficar uma chuteira bem brilhante, né? Então, vamos lá. A bolinha a gente vai fazer junto, né? Então, não podemos conversar muito, não. Quer dizer, enquanto faz a bolinha, a gente pode, né? Ó. Vou fazer aqui cinco bolinhas pra gente começar. Tem que estudar mesmo, porque, assim... Ah, pra gente não ficar fazendo igual que os outros fazem, né? Assim, eu falo ideia parecida, né? Pro pessoal ter variedade, né? De peças, assim, é bem legal. Ó, vamos começar a dar coisa muito difícil pra eu fazer, não, hein? Coisa fácil. Fazer uma live aqui de duas horas, três horas, não vai rolar, não, hein, gente? Vocês vão acabar me expulsando da tarde aqui. Hã? Não quero. Bom, vamos começar a montar. Ó. Bolinha preta, tá? A gente vai começar a colar. Não precisa pôr cola, tá? Vamos colocar as bolinhas brancas, ó. Três. Quatro. Opa. Cinco. Ó. Uma florzinha, certo? Aí, aqui, nós vamos colocar uma bolinha preta. Uma bolinha preta. Uma bolinha preta. Faltou uma, vamos ter que fazer agora, né? Ah, não, tá aqui. Ó. Tá? Assim. Agora, nós vamos fazer as brancas. Então, assim, presta bem atenção, ó. Essa bolinha preta aqui, já tem duas brancas. Faltam três brancas. Essa também. Então, a gente vai montar agora. Então, vamos fazer três bolinhas brancas, só pra vocês entenderem. Gente, eu fiz outro dia essa bolinha aqui, pra dar de presente pro meu irmão. Eu não tô, porque eu fiz pra ele do aniversário. Ficou tão bonitinho. Boa tarde, Ruth. Oi, Sandra, maluca. Você tá aí, né? Ó, o Diego tá aí. Fala aí pra ele, já vai lembrando ele que você vai tá lá. Dia 27 de janeiro na aula. Ó. Então, aqui. Essa bolinha preta tem duas brancas. Então, a gente vai colocar a terceira, a quarta, E vai fechando, ó. A gente vai fechando. E a quinta. Certo? Ó. Se vocês já jogaram o campo minado, Mais ou menos assim. Adoro jogar aquele jogo. Muito legal. Agora aqui, ó. Essa daqui tem uma, duas, três. A gente vai colocar mais duas. Vai colocar aqui e vai juntando, ó. Colocar mais aqui. Pode fazer um monte aí, tá? Aí, Ariane, vai aprender. É muito bonita. Tem gente que faz com molinha de isopor, tá? Pode fazer também. Eu gosto de fazer de massa pura, porque fica muito bonitinha. E ela dá uma diferença. Boa tarde, Thalita, Denise, Diego, Marlene, Sheila. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos continuando aqui no nosso campo minado. Ó. Três. Vamos ganhar mais duas, que são cinco, né? E aí, a gente vai acabar fechando aqui, tá bom? Ó. Cinco. Fechou. Tá vendo? Um monte de florzinha. Ó. Essa aqui já tem quatro. A gente vai dar mais uma pra ela e fechar aqui, ó. Ó. Já tá quase formando a bolinha, ó. Essa aqui precisa de mais duas. Vamos colocar uma aqui e uma aqui. Ó. Tá formando a nossa bola. Aí, agora que falta uma branca aqui, vai precisar mais de preta aqui. Às vezes, é uma preta pra finalizar, viu? Ó. Essa aqui. Certo? Agora, a gente precisa de uma preta. Duas. Acho que vai precisar de mais uma ou duas pretas. É, tem gente que faz com bola de isopor. Tem que ser bem miudinha, né? Porque se não vai colocando essas bolas de massinha aqui, vai ficando uma bola autona, né? Ó. A Maggie chorando. Então, aqui tem cinco. Essa aqui, uma bola preta. Ganhou aqui. Vamos ver aqui. Já praticamente já deu aqui, hein? Deixa eu ver. Uma, duas, três. Já deu. Ó. Ficou com seis, uma ali. Aí, você faz assim, ó. Bem de leve, viu gente? Não vai apertar a bola demais, não. Ó. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ui, que bonita! Ai. Ai. Ó. Tá vendo, gente? A bolinha? Não é linda? Ó. Entendeu, gente? Vou dar só mais uma pressionadinha. Pouca coisa, tá, gente? Só pra ela dar uma pressionada pra grudar mais as bolinhas. Tá pronta, ó. Gostaram? Então. Aí, agora eu vou pegar, vou passar uma cola. Cola instantânea. Cadê? Aqui. Vou. Levanta o braço aí, moleque. Pera aí, gente. Coloca aqui. 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 Moleque, só anda com bola assim, não é, gente? Assim. Assim. Aé. Aí, gente. Que bonito. Nosso menino. Muito bonito. Então, tá aí. Agora. Antes de eu colocar a cabeça, gente, eu vou fazer o cabelinho dele, tá? Obrigada, Karen. E aí, Ariane? Aprendeu? Vai fazer agora? Vai ficar craque agora, né? Hum. Mas, gente, vocês pensam? É. Não fui eu que vendei isso, não, viu, gente? Também aprendi olhando outra pessoa fazendo. Se eu não me engano, quem me ensinou a fazer foi a Denise. É, a Denise que me ensinou. Esse aqui tá muito bom. Vai estrunchar o menino. Pera aí. Deixa eu pegar aqui um desse daqui. Deixa eu ver qual que vai ficar melhor aqui. Não quero estrunchar ele, não, hein? Acho que vai ficar melhor esse daqui. Eu vou furar aqui embaixo. Ó. No centro, tá? Na direção das orelhas. E no centro, na região do nariz. Tá bom? Vou fazer o buraco. Onde vou encaixar o pescoço. Isso. Eu gosto sempre... Eu não faço na hora, gente. Porque pode deformar o rostinho dele. Vou diminuir um pouquinho esse palito aqui. E eu acho que o pescoço também. Porque eu acho que tá um pouquinho grande esse negócio aqui. Mas eu não vou colar ainda não, tá? Só vou experimentar. É que se não, depois que a gente for cortar assim, amassa o cabelo do menino, né? Diminuir um pouquinho aqui. Tirar aqui um pouquinho do pescoço. Ajeita. Aqui é pra entrar lá no pescocinho. Deixa eu tirar esse negócio aqui um pouquinho. Aí! Ai, que menino bonito! Quer ver? Olha! Que menino bonito! Tá ficando muito bonito mesmo. Oi, Renata, Priscila, Vitória, um beijo, Adriana, Fabi-li. Deixa eu ver. Nunca fiz. Nunca fiz o Star Wars. Mas difícil é que é trem, né? Ó. Então, vou tirar, tá bom? Pra gente fazer o cabelinho. E o cabelinho dele eu vou fazer... Marrão! Marrão! Gosto de marrão. Então... Deixa eu fechar aqui. Quem tá aí? Maggie? Soltaram a Maggie. É verdade, Mada. A gente sempre aprende. Tem sempre alguma coisa pra aprender. Sempre. Carla, boa tarde. Mostra, Denise. É que eu mostrei agora pouquinho. Porque eu fui mostrar o tom de pele, ó. Tá vendo? Ui! O buquê tá solto. Eu não colei ainda. Ó. Tá vendo, ó? Esse eu vou levar pra Campinas. A noiva é de Campinas. O que eu mais gostei aqui foi esses botões, gente. Maravilhoso. Achei muito bonito. Tá? Tá aqui os meus noivinhos, ó. Muito bonitos. Faz um popai. Faz uma pantera cordeirosa. A Maggie, Rita, tá? Ela acabou de passar aqui. Eu vi ela respirando, mas eu não sei cadê ela, não. Daqui a pouco eu peço pra alguém trazer ela pra mim aqui. E o Fredão também. Tá por aí. Então, vou pegar aqui, ó. Vou ver a quantidade de massa que eu vou usar pra fazer o cabelinho, tá? Obrigado, Dayana. O... Como chama? O órgão. Eu fiz a estrutura de isopor, tá? É... Tipo, só um... Ah, um retângulo bem grande, assim. Mas o resto, tudo de biscuit. Tudo. Inclusive o... Como chama? O violino também. Tudo de biscuit. Eu não sei trabalhar muito com isopor, sabe? Eu acho que dá muito trabalho, faz muita sujeira e não tem paciência. Eu preciso... Eu prefiro trabalhar com isopor só na cabeça, no corpinho, quando eu faço com bola de isopor. Só. Também te amo, Fer. Boa tarde, Franci. Laura. Obrigada, Ariane. Bom, vamos parar. Tô sovando porque a minha massa tá mais firminha. E aí, como eu sempre digo, né? Quando a massa é muito escura, ela costuma manchar, ficar manchada, né? Deixa eu medir aqui. Então, Ângela, eu não sei... Você fala humanizado com nariz e boca? Eu não... Eu faço simples, assim. Nada muito sofisticado, porque eu não gosto muito dos humanizados, não. Assim, o trabalho... Bom, não é que eu não gosto. Eu não sei fazer, né? Vamos falar a verdade. Oi, Ceiça! Um beijo! Vamos colocar 15 gramas aqui no cabelo? Vamos ver se fica... Acho que vai ficar bom. 15 gramas. Obrigada, viu, Vânia? Obrigada, Catinha. Nem eu, Rita. Duas, então. Eu acho. Eu acho que, assim... Tem gente que acha melhor esculpir todo o corpo pra falar que a peça vai ficar mais leve. Eu não sei esculpir, entendeu? Além do que, eu acho que o isopor pra esculpir tem que ser aquele... Eu não sei como é que chama, tá? Aquele mais duro, né? Porque esses que a gente compra, bem, esfarela tudo. Nossa casa parece que tá na neve, né? De tanta bolinha que rola aqui pela casa. Então, eu não gosto de trabalhar com isopor. Não gosto mesmo. Então, ó. 15 gramas. Vou fazer uma cuia, tá? Fazer uma cuia. Eu só uso a policol, Elisângela. Minha massa é policol. O que que é alta densidade, Cíntia? Ó. Alta densidade de isopor. Ô, caiu a ficha. Desculpa, amiga. Desculpa. Tá vendo? Tem que ser isopor de alta densidade. Isso mesmo. Que é duro, né? Aí, dá pra você passar o estilete. Aqui, você passa o estilete, sai aquelas bolotas do isopor. Fica aqueles buracos. Ah, não dá certo, não. Comigo não vale, não. Ah, é só você, Fer. Ai, falou que eu só pequei as patas de dente pra falar que eu tô na neve. Ó, fiz a cuia, vou experimentar. Tá pequena ainda. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Sempre vai experimentando, tá? É, eu sou sempre muito focada. Foca em mim! De orelha a orelha. Vamos ver se vai chegar aqui. Gente, sempre digo pra vocês, quando for fazer o cabelo, de preferência, fazer quando a cabecinha já estiver seca, tá? Então, aqui, a gente vai ajeitando o cabelo, vai puxando um pouquinho pra frente. E aí, você ajeita do jeito que você quiser o cabelinho dele, tá? Quer um especialista pra fazer cabelo? Chama o Diego Dutra. Gente do céu! Fica olhando assim, ó, e não aprendo. Não sei fazer cabelo igual o dele, não. Pera aqui. Que ele faz uns cabelos maneiros, né? Pensa. E eu não sei fazer esse negócio, não. Vou pegar aqui uma... Cadê? Aqui. Fazer aqui. Eu não sei fazer, gente. Cabelo é cold. Vou fazer umas marquinhas só, não muita, tá, gente? Só um pouquinho de marquinha, tá? Vou fazer mais um fiozinho de cabelo aqui, pra dar um charmezinho nele. Aí. Não sei porque que eu fiz esse topete aqui, mas tá bom. Deixa eu ver. Ah, tá bonitinho, vai. Queria fazer uma aula só de cabelinho com ele. Gente, ele puxa, ele corta, puxa o chumacinho aqui, que eu vou falar pra você, não tem igual. Tudo que o Diego faz, a gente baba, é verdade, é verdade. Ele não tá aí agora. Vou fazer só um fiozinho aqui, só pra dar um charme, tá? E a gente tá finalizando. Ai, tô falando que o negócio tá cheio de óleo aqui. Vou pôr aqui um fiozinho, ó. Um fiozinho. Não pode ser muito fiozinho, que senão fica parecendo menina, né? Aqui, só assim, ó. Vai ser o menininho de primeiro da classe. Ó. Tá vendo? Vou só prender aqui. Isso. Pronto. Ó. Tá pronto o nosso menino. Tá com cara de menino bonito? Tá pronto o nosso bonito. Deixa eu guardar essa massa. E vou pôr aqui. Pera aí, que eu não vou colar, que já falei pra vocês, eu só vou colocar, tá bom? Aí. Deixa eu dar uma olhada nesse pescoço, que tá um pouco, parecendo aqueles lutador de MMA, misericórdia. Tá um pouco largo, né? Porque os caras... Nossa, quando eu fico vendo aqui esse trem lá... Deixa eu cortar um pedacinho aqui, pra não afundar muito isso daqui. Diminuiu um pouquinho, né, gente? Pra não ficar muito grosso. Gosto das coisas mais delicadinhas. Deixa eu baixar um pouquinho essa mão. Aê. Vou escorar ele aqui, você já viu, né? Que ele já começou a querer dar o ar da graça de cair pra trás, né? Aê. Tá pronto? Pronto, menino. Iupi! Ficou pronto o nosso boneco. Muito bonito. Ó. Tá escorado. Tá escorado. Tem que ficar aí uns dias, hein, escorado na cabeça, coitado. Deixa eu pôr um negocinho aqui. Tá pronto, gente, meu menino bonito. Gostaram do menino bonito? Ah, já batizaram ele, né? O Caio. Esse é o Caio. Nosso menino jogador de futebol, ó. Tá vendo? Tá aí, gente. Gostinho! Muito bem! Ah, então tá. A Ana tá pedindo a receitinha da cor da pele dele, tá? Bom, vai pegar 150 gramas, tá? De massa pele clara. No caso aqui, ano 05, tá? Que eu já ensinei vocês a atingirem essa massa aqui. Não fica esse laranja aqui não, tá, gente? É uma pele bem clarinha. Eu ensinei, se eu não me engano, foi na aula da palhacinha. Como tingir a massa pele com o pó do encantado Diego Dutra, o 05, tá? Lá eu explico que eu usei a pazinha do café. Quem tava lá na live lembra, né? Aí você vai pegar 150 gramas da pele clara, tá? Se você não tem, se você não tem esse pó aqui, você tá acostumada já a trabalhar com a sua pele clara, você vai pegar 150 da sua pele clara, tá? E vai pegar, no caso aqui, eu usei esse aqui, que é o marrom claro, que é o número 17, ok? Ele, o marrom claro, o 17, ele tem um tom leve avermelhado. Se você não tem, você pode usar um marrom que você tem, não aquele marrom Vandy, que tá aqui, muito escuro. Um marrom próximo dessa cor aqui, tá? Que é o marrom claro. Vai pegar 50 gramas desse e misturar nos 150 da pele clara e vai dar o tom de pele que eu fiz pra esse boneco, pra esses noivinhos aqui, tá? Que vai sair um moreno bem clarinho, bem clarinho mesmo. E é muito bonito, viu? Tá aí a receita que a Ana pediu. De nada, meu amor. Obrigada, Vânia, muito obrigada. Boa tarde, Jaque, Solange, Grace Kelly, que acabou de entrar. Gente, quem chegou agora, perdeu a olhinha, vai ficar gravado, tá? Ó, o olhinho que eu usei nele foi o IUPI 024PP, pra quem não tava aqui, tá? IUPI 024PP. Fica o contrário, né, gente? Porque é a câmera da frente, né? Aí, depois que ele secar, gente, ó, a basezinha, lembra? A gente vai colocar ele aqui em cima. Eu não vou colocar agora, porque ele vai secar ainda, mas eu queria mostrar pra vocês que, olha, que vai ficar linda essa base, olha. Né? Quando eu colocar ele aqui, aí vocês capricham aí no menino bonito, hein? Muito bonito. Não precisa pôr florzinha em volta, não, tá? Porque é menino, não precisa. Porque é campo de futebol, é como se fosse o campo de futebol, né? Porque ele vai jogar bola com a molecada. Certo? Vou mudar minha câmera aqui pra frente, pra gente se ver. Peraí, vamos voltar aqui. Ô, Fredão, desculpa, você tava aí. Lembrando aí, tá, gente? Hoje, amanhã, até domingo, cupom de desconto lá na IUP. 15% de desconto em todas as mercadorias. Né, Cíntia? Tô falando do certo. Bom, o cupom de desconto é CRISMUNITA15. Cris com H, gente. Não esquece. Aí, a Cíntia tá colocando até domingo, dia 5, tá? CRISMUNITA15. Porque o Esteca já foi por ralo. Oi, Claudinha! Tá na aula aí com o Jeff, amiga? Manda um beijo pra todo mundo aí, ó. Pra todo mundo aí que tá com o Jeff, fazendo essa peça tão linda do Simba. Obrigada, Maísa. Deixou? Ó, pra quem? Ó, que bonitinho, ó. Olha. Olha que bonita que é a cor da pele dele. Bonita, né? Muito bonita. Eu também adorei. Quem tiver dúvida, é só me chamar em box, que eu oriento de novo, tá? Deixa eu colocar de novo aqui pra segurar ele. A Meg, vem cá, Meg. Vem cá pras meninas ver você, bonita. Não quer saber, não. Foi embora. Parece uma bolinha de pelo. Obrigada, Elisete. Não esquecendo também, gente, que em janeiro, aula do Diego. Pra quem ainda não sabe as informações, vai lá na fanpage dele, a oficina Diego Dutra. Tem o folder lá com as aulas 26, 27, 29 e 30 de janeiro. E façam a sua reserva, porque vão ficar sem, tá? Quem quiser me conhecer, eu vou estar no sábado, lá, fazendo a olhinha do palhaço. Mas entra lá, manda um e-mail, que eles te retornam, passando todas as informações sobre as aulas, tudo. E vamos fazer aula com o nosso amigo bonito, né? Ele já deve ter ido embora. Obrigada, Fer. Vai ficar gravado, Fernanda? Boa tarde, Viviane. Obrigada, Leila. Nem sei que horas são agora. Como sempre, tô sempre perguntando, porque não gosto muito de fazer... Olha, quase cinco horas, gente. Nossa, mas que live longa. Não era pra ficar grande assim, não. Eu não gosto de live longa. Cansa as pessoas. Alguém perguntou pra mim pra ver alguma coisa. Pergunta aí de novo pra mim. Na loja toda. Aí a Cintia falou que é na loja toda. Nada, Diego. Bora lá, gente, fazer a aulinha do bonito, hein? Quem não conhece o bonito, bora lá conhecer o bonito. Ah, tá. Os noivinhos. Obrigada, Cisana. Ó. Essa é a pelezinha que a gente fez. Vai ficar gravado já aqui. Obrigada, Vânia. Olha, minha bateria já tá acabando. Ó. Pera aí. O vestido dela. A mãozinha dele nas costinhas. E, ó. O buquê tá aqui. O sapatinho dela, ó. É vermelhinho, ó. Na cor da gravata do noivo e do buquê. Tudo igual. Olha lá. Tá vendo? Bonito, né? Tá aí, Maísa. Ó. Bem pertinho pra vocês verem. Essa renda aqui da roupa dela, gente, é todinha feita em massa, tá? E ela tá brilhando porque tem o pó encantado, Diego Dutra. Que mostra esse brilho, tá vendo? Olha a luminosidade. Se eu não me engano, esse que eu coloquei é o número 31. Eu não sei se foi o 30 ou 31, mas é branco. Acho que é o 30. Tá? Não é renda. É tudo massa. Ó, Fred. Obrigada, meninos. Vem cá, Meg. A Meg tá só crescendo, gente. Nada, meus amores. Eu que agradeço a presença de todos vocês aqui. Rê, pega a Meg pra mim. O pessoal vê. Ai, que lindo que ficou. Olha como tá crescendo essa pessoa. Olha. Vê lá. Olha lá as meninas. Olha lá as meninas. Olha lá. Fala, oi, gente. Quer ver o Fred também? Troca. Vamos trocar de filho. Oh, meu Deus. Segura. Segura. Meu Deus do céu. Calma aí. Oh, gente. Olha o Fred, ó. Deixa lá ele chegar aí, Rê. Pronto. Fred. Esse humus, Rê, deixa que agora ele vai cuidar. Gente, vou encerrando a live aqui. Obrigada. Obrigada, Rê. Vamos na rua? Todo mundo gritando. Vamos na rua, vem, vem. Gente, obrigada. Olha o menino caindo, ó. Se não cai pra frente, cai pra trás, né? É a cabeça. Vou tirar a cabeça aqui. Pronto. Isso que dá, né? Ela é uma delicinha. Gente, obrigada. Vou encerrar que já tá tarde, quase 5 horas. Live longa. Um beijo. Obrigada a todo mundo que ficou comigo até agora. Tá bom? Depois dessa live vai lá pro Facebook, pra quem não tem Facebook, pro YouTube, pra quem não tem Facebook. Tem bastante gente que não tem, não é? E é isso, gente. Um maravilhoso final de semana pra vocês. Que Deus abençoe. Obrigada, gente. Fique com Deus. Até quarta na próxima aulinha. Tchau. Tchau. Tchau.